Hoje é dia 1º de janeiro de 2024. É com grande alegria que nós iniciamos o primeiro Palavra Encarnada do nosso ano. Feliz Ano Novo para todos os membros da nossa comunidade, os seus familiares, você que participa do Palavra Encarnada conosco. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam, quanto a Maria guardava todos estes fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias, para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Então, meus irmãos, hoje é dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Sim, Mãe de Deus. Algumas pessoas questionam como que Maria pode ser Mãe de Deus, se Deus é Deus, se já existia desde o princípio. Pois então, Deus são três pessoas. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, é Jesus, o Verbo Encarnado, que se faz carne. Portanto, o Verbo Encarnado, Deus, Cristo, resolve se fazer carne através de uma mãe, através de uma mulher. Imaculada, escolhida por Ele, mas é no ventre de Nossa Senhora, que Jesus é formado, que Jesus é gerado. Portanto, é ali, naquele útero, naquele ventre, que os olhos de Jesus são formados, as mãos de Jesus, a boca de Jesus, o coração de Jesus, todo o corpo de Jesus. Porque Deus quis assim, Deus quis ter uma mãe. Portanto, hoje é o dia da solenidade Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Portanto, é um dia de abraçarmos com toda alegria, com toda fé, com toda gratidão, o fato de sermos filhos de Maria. Porque, sendo Mãe de Deus, sendo Mãe de Cristo, também é a nossa Mãe. Somos chamados a, nesse dia 1º de janeiro, iniciar o ano, renovando todo o nosso amor e filiação à Nossa Senhora. A Nossa Senhora Pietá, de modo particular, a esta devoção que nós, na obra do homem, somos chamados a aprofundar e a viver no nosso dia a dia. O Evangelho de hoje, ele também traz um elemento que chama muito a atenção. Um versículo que, às vezes, pode passar despercebido. Mas, quando o Evangelista diz que Nossa Senhora, ela guardava, ela guardava todas aquelas coisas no seu coração. Ela meditava. Tudo aquilo que ia sendo revelado, ela ia guardando no seu coração. É assim que nós precisamos fazer com as coisas de Deus. Todos os dias, Deus se revela, Deus se manifesta. E essas coisas não podem ser perdidas. Elas não podem passar despercebidas, como este mesmo versículo do Evangelho de hoje. Quantas vezes Deus se manifesta? Quantas vezes, nesse ano de 2024, Deus deseja manifestar o seu amor a você? Através da sua presença abandonada, crucificada, encarnada naqueles que mais sofrem. Quantas vezes, através daquele olhar, do olhar do Emmanuel, do amoroso olhar do Emmanuel. Através do sorriso de uma criança abandonada, ao te ver, ao te encontrar. Através da Palavra de Deus, do Palavra encarnada todos os dias aqui. Através da contemplação do Santo Texto, através das pessoas, através dos acontecimentos. São tantas as formas da manifestação do amor de Deus. E como é importante que a cada manifestação, nesse ano de 2024, você tenha a graça de guardar cada um desses momentos. Ruminar, processar, permitir que essa manifestação do amor de Deus vá te encontrando. E que a cada dia desse ano, você se torne uma pessoa mais semelhante a Cristo. Que a cada dia desse ano, você se torne uma pessoa melhor. Portanto, como é importante, nesse dia 1º de janeiro, você, se não fez ainda, fazer um projeto de vida para este ano. O que Deus gostaria de modificar naquilo que foi a sua vivência no ano de 2023? O que Ele gostaria que você vivenciasse mais, vivenciasse melhor nesse ano de 2024? A sua vida espiritual, a sua vida de oração, a sua vida sacramental, a sua vida comunitária, a sua vida fraterna, a sua presença no seu grupo vocacional de aprofundamento, a sua participação na família vocacional, o acompanhamento do bom pastor, o seu serviço, o seu ministério, a sua presença, a evangelização dos jovens, das famílias, a evangelização dos pobres, a sua presença nos centros sociais, a sua presença nas casas de acolhimento, a atualização da experiência com o mistério cristológico. Quantas coisas Deus pode estar falando agora, pode estar manifestando, e Deus deseja que você guarde no seu coração, não guarde em qualquer lugar, guarde no seu coração, que é um lugar sagrado, para que a partir do seu coração isso possa gerar frutos na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, no seu projeto de vida. Que Deus nos abençoe. Deixamos aqui um abraço especial, ele pediu essa saudação, e é com muita alegria que nós pedimos para que você, que participa do Palavra Encarnada, reze hoje um Ave Maria, pelo nosso grande irmão do Conselho Executivo, Sandoval Matoso. Tá certo? Que hoje é aniversário dele. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.